E aí pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui sobre Go. E a gente vai falar um pouquinho sobre as gorotines aqui nessa linguagem. E a gente vai tentar responder essa pergunta de será que é realmente perigoso utilizar a gorotine? Será que ela é um perigo oculto dentro do nosso código? Ou a gente pode tratar ela de um bom jeito, utilizar ela de um jeito que realmente otimize o nosso código, o nosso projeto e a gente consiga realmente fazer bom uso dessa funcionalidade aqui em Go. Então como a gente consegue evitar algumas práticas para poder ter menos problemas ao utilizar a gorotines aqui em Go e realmente só usufruir da boa parte que ela nos oferece. Então vamos para o vídeo. Então aqui eu tenho um código muito simples em Go, que basicamente ele faz três requisições. Uma para golang.org, uma para github.com e uma para stackoverflow.com, beleza? E com essas requisições aqui, eu vou ir fazer uma interação, vou iterar entre essa lista e vou fazer um fetch URL. Vou buscar aqui, vou fazer um carry nessas três URLs, tá? Ele vai buscar aqui nesse método, vai fazer um get e vai retornar aqui o status, no caso, o status da nossa requisição, tá? Então se a gente coloca aqui o goron e a gente executa aqui o nosso código, vocês vão ver que vai demorar um tempo, vai voltar primeira, aí demora mais um tempão, aí vai voltar segunda e depois a terceira aqui. Então é o tempo que isso demora, né? Acaba demorando muito aqui o status 200 aqui. Como que a gente otimizaria aqui esse código, né? Como eu poderia fazer de uma forma simples? Aqui a gente já poderia colocar gorotines, tá? Aqui eu poderia colocar um go aqui na frente, isso já transformaria aqui em gorotines, né? Só que a gente pode fazer aqui o seguinte, colocar um var, que eu vou colocar um wg, que vai ser um sync.weightgroup, tá? Então a gente vai colocar aqui um weightgroup, eu vou deixar o link aqui no card sobre o weightgroup, se você ainda não viu, tá? E aqui eu vou colocar pra ele receber o weightgroup como ponteiro de sync.weightgroup, beleza? E aí com esse weightgroup eu vou passar aqui por parâmetro com e-comercial, beleza? Eu vou passar aqui com o e-comercial. Aqui embaixo eu vou colocar um wg.weight. Aqui dentro do for eu vou colocar um wg.add e vou colocar um. E aí aqui dentro eu vou colocar um defer wg.done, beleza? É o que a gente vai fazer. Se a gente executa agora o nosso código, a gente coloca gorotines.go, vocês vão ver que eles vão começar a utilizar aqui, vão começar a rodar ao mesmo tempo. Aqui deu até um problema em uma das requisições. Vou rodar novamente. Ele tá até dando erro aqui na Golang agora. Mas você vê que as duas requisições já começam a executar ao mesmo tempo, tá? Eu vou trocar só o URL aqui, vou colocar, sei lá, Vou colocar twitter.com, tá? Vou colocar aqui twitter.com pra gente testar com outra, porque essa tá dando erro. Vou colocar aqui main.go. Então se a gente vem aqui e executa o nosso código, eu até mudei as URLs aqui pra testar com URL diferente. Então olha lá, tá vendo como ele retorna mais rápido? Por quê? Independente de qual URL ele tá fazendo aqui, eu poderia deixar a que estavam também, você vê que elas acontecem ao mesmo tempo, porque as três estão sendo trigadas praticamente ao mesmo tempo, né? Porque eu faço uma interação e já mando novamente uma nova requisição. Só que pra isso eu preciso controlar com weight group a execução delas, né? Então pra isso eu preciso que na hora que eu executar aqui uma requisição, ela seja controlada pra que eu coloque, ó, tem uma gorotina executando, tem outra gorotina executando, tem outra gorotina executando. Então pra cada execução do meu for, eu aviso o Gol que tem uma execução nova, uma gorotina nova sendo trigada, e aqui ele tem que esperar a finalização. Então eu não fico com gorotines fantasmas dentro do meu código, tá? E isso é de suma importância aqui quando a gente tá utilizando gorotines. Só que aí vem um outro exemplo agora, que é o seguinte, que aí começa a gorotina e virar um problema aqui, que eu vou trazer um cenário pra vocês, tá? Aqui, uma gorotina, ela pode ser problemática em que caso? Quando, primeiro, você quer alterar um valor de uma variável, e segundo, quando você quer alterar uma variável que ela é compartilhada entre várias gorotines, tá? Então, vamos supor que eu tenha aqui um código que ele incrementa um contador aqui, ele vai incrementando esse cara, cada vez que eu chamo esse for, ele vai incrementar em mil números aqui, o valor que eu ia enviar a partir de um ponteiro, tá? Então a primeira prática é, nunca passe ponteiros assim por parâmetro, pra você ficar alterando eles várias, várias vezes, e principalmente se você for colocar gorotine, aí é pior ainda se você for fazer isso, tá? Então, não é uma boa prática mesmo, você utilizar ponteiro, pra você passar o ponteiro por parâmetro numa gorotine, e ela alterar o valor pra você. Isso é uma prática realmente não recomendada, tá? Mas aqui vamos seguir desse jeito. Então se eu venho aqui e rodo esse código, então coloca aqui o goraming.go, vocês vão ver que ele vai executar, vai chamar e vai colocar aqui o resultado de 10 mil, tá? Então toda vez que eu executar aqui o nosso código goraming.go e executar novamente, o resultado vai ser sempre 10 mil, tá? Porque ele vai chamar uma vez, vai chamar duas, 10 vezes aqui no caso, e aí ele vai colocar aqui 10 vezes mil aqui nesse caso, né? Então toda vez ele vai dar o mesmo resultado, porque é de forma síncrona, beleza? Agora, olha se eu colocar aqui o gol, beleza? Se eu colocar aqui o gol e executar novamente, ele vai ter o resultado 10 mil agora, beleza? Tem que ver aqui o resultado 10 mil, se eu executar novamente 10 mil, se eu executar novamente 10 mil, então aqui tá acontecendo, beleza? Ele tá tomando todo esse tempo. Agora eu vou aumentar aqui o contador, tá? Vamos aumentar em dois zeros, beleza? Vou colocar aqui goraming.go de novo. Então, ó, deu 56 mil e 79. Agora eu vou executar de novo. Deu o número quebrado, já não deveria ter dado. 382.547. Vou executar novamente. Aqui ele vai dar 501.297. Vou executar novamente. Agora ele deu 519 mil. Então tá vendo que cada vez que eu executar, ele vai gerar um resultado diferente? Por quê? Tem várias gorotinas que nem terminaram de executar ainda, tá? Várias gorotinas que não terminaram. Então, por exemplo, se eu vou lá e coloco aqui novamente, a mesma coisa. Eu coloco um sync.waitgroup aqui nesse caso. Aí eu passo o eachgroup por parâmetro com um ponteiro aqui nesse caso. Waitgroup. Aí eu coloco aqui wg ponteiro de sync.waitgroup, beleza? E aí aqui dentro eu coloco um defer wg.wait. wg.done, quer dizer. Coloco aqui wg.done. E aí eu vou e coloco aqui embaixo um wg.wait. Aí a gente não precisa mais desse time.slip, tá? Aqui já melhora um pouco. Só que tem um problema. Que tá todas as gorotinas alterando a mesma variável, né? Só que vamos ver como vai ser o resultado agora. Então ó, go increment. Ele colocou aqui, eu esqueci do wait, né? Então vou colocar aqui o add, quer dizer. Add 1, beleza? E vamos executar aqui novamente. Então se eu colocar aqui o goraming.go, 499 mil, tá? Então se eu executo aqui o goraming.go de novo, 504 mil, 447 mil, 514. Ou seja, mesmo utilizando uma boa prática aqui que é utilizar o eachgroup, o resultado é o mesmo, tá vendo? Então ó, ele vai dar a mesma coisa, o mesmo problema. Porque toda execução é um número diferente. Por que? Eu tô utilizando um valor, um ponteiro. E cada gorotini que pega esse valor desse ponteiro é um valor diferente. Porque ninguém sabe quem tá alterando, quem já alterou, quem tá terminando de alterar. Então não dá pra ter essa ordem utilizando somente ponteiros, tá? Então qual seria a solução mais rápida aqui? A gente poderia colocar... Claro que a gente vai falar isso mais pra frente, tá? Que eu vou trazer um vídeo de lock free. Mas aqui a gente vai utilizar um, por exemplo, um mutex, tá? Um jeito de resolver é com mutex. É o melhor jeito pra um contador? Não, não é o melhor jeito. Tem o atomic, tem vários outros jeitos de você resolver, tá? Só que aí você vai e passa aqui, por exemplo, o mutex. Que vai ser um ponteiro de 5.mutex, beleza? E aí com esse mutex eu vou colocar um mutex.lock E depois de alterar eu vou colocar um mutex.unlock, beleza? E aí aqui dentro eu vou passar ele como parâmetro. O mutex agora é o primeiro. Então eu vou colocar aqui um ecomercial.mu por parâmetro, beleza? Então toda vez que ele executar ele vai ter que adquirir o lock. Eu vou colocar um goraming.go, ele deu um número lá fechadinho, que aqui no caso é um milhão, né? Então ele deu um milhão, vou executar novamente. Um milhão, um milhão, um milhão, um milhão. Ou seja, agora sim a gente tratou duas boas práticas, que é utilizar o 8.group e é utilizar o mutex, tá? Só que obviamente não é o melhor jeito. Pra um código muito, que precisa de muita performance, muita execução, o mutex vai locar essa variável aqui. E ela não é o melhor cenário pra um contador. A gente pode utilizar o atomic, por exemplo, que vai ter ainda melhor, uma boa prática ainda melhor pra contadores, beleza? Só que o contador foi só um exemplo aqui de você ter cuidado com a grotini e as formas que você vai alterar uma variável dentro dela, tá? Então a boa prática é não utilize ponteiros pra variáveis que você vai alterar. É diferente do 8.group e o mutex, porque o 8.group e o mutex você só passa a referência deles, né? Então você passa a referência deles, não é um valor que você vai incrementar, que todas as variáveis precisam ter o mesmo valor. É diferente de um contador que uma hora ele tá com o valor 10, outra hora ele pode estar com o valor 1000. Então essa diferença pode causar uma inconsistência gigante no seu código, tá? Aqui um outro exemplo disso do que a gente pode fazer é a grotini leak, tá? Um outro caso que você tem que tomar cuidado com as grotini são de você criar a grotini que nunca vai terminar ou grotini que nunca vai ser utilizada e o recurso dela foi simplesmente jogado no lixo, tá? Então aqui a gente tem o main.go, que a gente vai colocar um leak example, tá? Esse leak example ele vai colocar uma grotini que dentro vai ficar um for infinito, colocando um time.slip de 1 segundo. Então essa grotini nunca vai terminar de executar. Então você vai colocar ela pra executar, avisa que a grotini foi criada, mas ela nunca vai ser finalizada e mesmo que você espere 3 segundos isso nunca vai terminar, tá? E ele só termina a execução aqui de forma com sucesso porque eu tô colocando aqui um close, né? Aí eu posso ficar aqui esperando ou posso ficar, sei lá, o que eu posso fazer com essa grotini, tá? Porque esse método ele vai colocar essa grotini, mas ninguém tá esperando ela terminar de executar, né? Porque esse channel aqui não me garante que quando ela terminar de executar ele vai ter um sinal. Então não tem como eu saber quando essa grotini vai terminar. Então se eu tiro aqui, por exemplo, esse channel e tiro aqui esse time.slip, na hora que eu executar aqui o meu código, ela vai colocar uma grotini que fica lá executando infinito e ninguém vai utilizar, o recurso foi criado de forma aleatória, ninguém tá utilizando, não tem como utilizar porque é uma grotini aqui anônima e além de ela ser anônima, ela não faz nada que eu consigo trigar ela pra parar, por exemplo, um contexto, um channel, um hgroup, alguma coisa do tipo. Então eu simplesmente criei um recurso que eu nunca vou utilizar, um recurso aqui que basicamente só criou mais peso no meu código e isso não vai fazer muito sentido pra mim, tá? Então tem que tomar cuidado com o que você vai colocar dentro de grotini, se essa coisa realmente tem fim, se ela um dia vai parar de executar e a gente consegue executar outra coisa ou otimizar essa grotini pra ela não existir, tá? Porque grotini leak realmente acontece muito. Colocar uma grotini que não termina nunca de executar ou que tá utilizando o recurso de forma desnecessária, beleza? Agora vamos pra um exemplo aqui legal de algo que realmente funciona, tá? Aqui a gente tem um código que basicamente vai processar, vamos supor que tá processando mensagens com workers, tá? E a gente tem um worker que ele recebe o id da mensagem, ele recebe os jobs que ele tem que trabalhar, ou seja, a quantia, os valores que ele tem que trabalhar e os resultados, tá? E também recebe um each group como a gente já sabe. Então toda vez que ele receber essa mensagem ele vai iterar nos jobs que ele precisa trabalhar, ele vai falar que o worker XPTO tá trabalhando no job de id tanto e esses são os valores dele, e ele vai colocar um resultado job vezes 2. Então vai lá assim, ó, eu já calculei esse resultado, então toma aqui o resultado do que eu acabei de processar. Isso aqui seria, por exemplo, um processo assíncrono na sua empresa, alguma coisa que você precisa processar ao síncrono e ele tem que te retornar uma resposta. Essa resposta eu vou utilizar channel. Então também vou deixar o card sobre channel aqui, tá? Que é basicamente uma forma de você trabalhar assíncrono e você processar as mensagens ou várias mensagens. Principalmente quando você tem workers, que os workers ficam ali trabalhando e processando pra você, ele não vai morrer, então não é uma gorotini que vai terminar de executar. Como ela nunca vai terminar de executar, você precisa continuamente receber os resultados que ela processa, tá? Então aqui eu vou colocar que eu quero 10 jobs, que eu tenho 3 workers, e com esses 10 jobs eu vou processar o número de workers e mandar eles processarem pra mim, tá? Então toda vez que eles processarem eu vou e coloco uma mensagem nova aqui em jobs, tá? E toda vez que eu mando uma mensagem nova em jobs, um dos workers que eu criei vai utilizar essa mensagem. Cada um deles utilizando essa mensagem e processando, eles vão processando, 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 eu vou lá e dou um close em jobs, ou seja, terminei de mandar todos os jobs que eu tinha pra processar e também terminei de olhar todos os meus resultados. Agora eu vou olhar os resultados que eu tenho aqui processados já. Então eu executo aqui o nosso código goraming.go O worker 3 processou todas as mensagens e aqui depois retornou os resultados, tá? Então se eu venho aqui e coloco mais mensagens aqui pra ser processada, eu vou e executo aqui o código novamente, vocês vão ver que não vai ser só o worker 3. Então ó, worker 1, 2 e 3 tiveram que trabalhar aqui juntos, né? Então ele até estourou aqui o buffer do meu terminal, vou só diminuir o número aqui, tá? Então se a gente executa aqui goraming.go novamente, então vocês vão ver que na hora que a gente executa, eu vou ter que diminuir novamente pra gente conseguir ver o terminal, tá? Então eu vou colocar goraming.go novamente. Então vocês vão ver que o job 3 ele processou boa parte, só que também tem o worker 1 e o worker 2 aqui processando. Então de várias mensagens você consegue trabalhar de uma forma que as gorotines mesmo sempre ativas, elas sempre estão processando o que você precisa. E de forma que elas processam o assíncrono e te retorna a resposta assíncrona também por outro lugar, por outro channel. Então eu consigo mandar mensagem pro channel e receber as mensagens de volta por eles, tá? Por outros channels aqui, por isso que eu mando dois aqui por ele pro parâmetro, beleza? Então aqui são algumas boas práticas de gorotine que eu quis trazer pra vocês, tá? Então não utilize ponteiros em gorotine. Se você for utilizar, for estritamente necessário, tenta mover pra alguma outra tecnologia, por exemplo, channel, alguma coisa do tipo. Se for utilizar ponteiro, tenta pelo menos utilizar mutex. Utilize mutex na maioria das vezes que você for utilizar variáveis compartilhadas entre gorotines, tá? Tente utilizar atomic, também tem vídeo de atomic aqui no canal. Utilize sempre o each group. E tente na maioria das vezes também trabalhar com contextos, tá? Sempre tenta utilizar contexto com cancelamento, com deadline, com timeout. Também tem o link aqui na descrição ou no card de como utilizar contexto aqui em Goal, que é de extrema importância, beleza? Então tem várias boas práticas aqui em gorotines. Eu só quis trazer algumas delas. Espero que vocês tenham gostado. E nos vemos no próximo vídeo em Goal. Até a próxima e falou! Tchau!